Devia banir ela e colocar uma véia guardada. Quanto eles vão colocar? A picareta de novo. É vantagem a picareta. Não é vantagem a picareta. Porque estava indo muito rápido. Eu já descobri porque estava... Tirou a picareta. Porque estava indo muito rápido. Estava destruindo a cama muito rápido. Porque a picareta é vantagem para quebrar os blocos. Essas coisas. E com a espada não. A espada você precisa comprar uma picareta. Senão não dá para quebrar alguns blocos. Só madeira e lança. O resto não dá para quebrar. Dá, dá. Mas demora um ano. Eu só quero me dizer. Quando tinha a picareta... Nossa, pessoal. Nossa, do que? Tomei um pial do cara ali, cara. Que safado. O que é isso? Diga. Só uma coisa que eu vi no vídeo do Mark. E deu uma raiva. Estava batendo com... Coisinha. O Mark, sabe o que? Sabe a picareta? Defende aí, Lucas. Defende. uma caixa? Especu pleto. Ouça o Mark. Calma ai, cara. Vai vai n Autoisha. Calma ai, cara. Classic foi o Jima dele. Essas misturam através de um aumento. tá na nossa ilha, luta aí, defende nós o Spartacus Spartacus, ah ele vai despedir nessa ponte, não deixa não Felipe, não, pula em cima dele tá com medo aí só dá um tapinha pula nele, dá um tapinha, eu não tenho nada pra perder, vou pular lá em cima dele só que eu tenho bastante ponte só deixa no barulho, eu deixei lá só que eu vou voltar tudo aqui é combo giratório tem os dois, olha o chat aí Luquinha, eu vou te processar eu vou te processar, você não comprou o direito autoral do convidatório fazer o que? já era, galera que a palavra era você não comprou o direito autoral do convidatório, é meu esses direitos falou no vídeo, agora já era é agora, agora todo mundo pra copiar eu tenho direitos autorais o pessoal, tem um monte de coisa no baú, só dá em preguiça de nossas coisas e tá bom eles é ruim no PVP, já matei eles dez vezes já não, dez dez vezes não eu compro então eu compro perfeito eu só tenho uma nossa, o cara tá alagado odeio cara alagado olha o outro aqui também o Luquinha você se odeia agora eu odeio brilhar na ponte eu odeio ele caiu aqui nossa, eu caí vou levar a TNT caiu com TNT nossa Felipe vocês não veem? compra ai você caiu sozinho o cara não derrubou você ouvi o cara não derrubou nossa, não derrubou o cara como isso? o cara ficou na ponte o Luco pessoal, destruiu uma cama ai não é nossa não é? é nossa ah tá o Luco é a culpa do Felipe hã? que? o que? a cama o que foi? se eu paro que só vem make vai 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 eu sei que o meu eu sei que o meu anastágio eu não vou ir o amarelo e o vermelho por trás ai que fã então o Vermeer tá matando eu cara ele matou eu ele tá lá em cima da cama tendendo destruir mal é tomara que mate ele por que? tá exposta? não ele entrou foi assim capaz de desmatar ele ela matou esteu ficar ruim o vermelho o verde é muito ruim por que? por que? por que? por que? dá susto assim não Felipe ó já tava com 10 dimas aqui já ó o daim pro verde não se espada dá upgrade na forna ali ó não você me derrubou velho nossa que susto Mike o luca faz isso não deixa umas espada feita ai pra faz saber o luca o luca o luca o cara é hacker o cara é hacker o cara é hacker pessoal ele é hacker ele é hacker ele é hacker batei nossa o luca cara ele tava tombando eu do lado você é luca eu tava longe dele e ele tava batendo em mim ele é hacker com certeza cara eu mantei tem como mas hacker dá pra matar essa não ah porque eu troquei vida dele matei com dois sapos tava com dois espadas uma espada de ferro e umas maçãzinha ainda ai agora eu caí de bobeia eu tava com uma espada de ferro e matei o cara com dois sapos cadê um diamante o luca o luca eu usei dm peguei nossa forja olha ele tá vindo aqui pessoal cuidado eu odeio ele tá com tnt nossa lá ele tá batendo eu muito forte cara eu tava do lado dele pô eu tava do lado dele e bateu em mim cara não dá eu acho que é hacker ele tá voltando tá com medo de perder a tntzinha dele é ele viu o rei do pvp aqui vamos pegar ele na corrida o marx você tá meio abono né moça agora tem dois tem três tem três filhos aí pessoal pega uma bola de fogo aí como... se prepara vim que pai dia deixe ele vim em mim dos três vou matar os três juntos Agora eu comprei uma só Tá bom, tá vindo, tá vindo Aê, faz Um coisa mais Ô louco, cara, eu morri Ele tá com um skin, né Que joga pra trás, né Beleza, vamos pra outra bola de fogo Ou ele é muito Ou ele é hacker ou ele é muito bom, cara Ele não cai Das coisas Olha lá Nossa, 14 Dima 14 Dima e 11 Ogros Então faz umas coisas de bom Certo Comprar uma bola de fogo pra mim aqui, ó Deixar no estoque E eu vou lá no meio, pessoal Eu vou lá no meio do... O vermelho é do lado ali Por que ele tá dando tanta volta assim? Pra chegar aqui? Porque ele não quer fazer ponte A ponte dele tá do outro lado, cara Dá pra lá e forjar na linha, hein Na ilha deles Só pra ver ali de uma ponte Eles nem vai ver, cara Cuida aí, Mike Toma a bola de fogo pra você Deixa que eu come Precisa Ah, eu joguei agora Já peguei, né Se ele tiver de arqueflete, cara Eu mato ele Tô com um monte de coisa aqui, cara Não, o arqueflete... O arqueflete tem um pouco mais, cara Não Não O arqueflete tem um pouco mais, cara O arqueflete é o... Como fala? É, Luiz O Mike, ele é... Robin Hood O pessoal, eu vou... Eu vou no meio Mas nem outra ilha Não na nossa Eu vou do Dima pra cá O Dima Vou contigo, vou contigo, vou contigo Tá vendo Só não precisa ter cuidado com os caras Vai, vai, tá aqui, tá aqui Nossa, mata ele aí, Mike Isso Calma, Felipe Tô ajudando Eu vou ir lá ajudar o Mike Vou ir ajudar o Mike, né Mamãe, ele é deles Não, vem não Só quebra a ponte Os caras vão vir Deixa eu ser sozinho, então Qual é? Nossa, eu jurava que você ia quebrar Eu ia quebrar, mãe E ele foi Superhacker, ele passa nesse bloco Olha, ele não vai vir Tô levando quatro semelhados Tô levando quatro semelhados Nossa, eu acho que eu vou voltar a ajudar o Mike Aqui não tem nenhuma esmelhada Eu tô aqui já não sei quantos minutos Aí, ó, peguei aqui, ó Já Esmelhada Já tô voltando Acho que ele tá de hacker esse cara aí Que ele não voou Ah, tem um cara aqui Vou matar ele Nossa, ele tá com pauzinho Esse pauzinho é safado, mano Puxa vida Eu odeio esse pauzinho, cara Tá com quatro esmeraldas Tá voltando Esmeraldas? É Olha, dá pra fazer uma calça aqui, ó Faz aí Não sei o que Vou fazer Não, quem pegou tudo o olho? Não Eu só peguei 7 Eu só peguei 7 Eu sou o Robin Hood Eu ganhei com o Mark Fred Mas não, você viu que eu não peguei? Você viu o vídeo do Mike? Eu não vi Você viu a distância? Olha lá Onde ele está vindo? Que ponte ele está vindo? Por meio, ó Tô tentando Ah, é Já até sei onde é É É É o diamante deles Nossa, tem uma pessoa tá de mim, pessoal Tem uma pessoa tá de mim, volta Vem ajudar Eita, pessoal Ah, eu vi um barulhinho Não me assustou, não Não, eu não vi a cor Só o Hulk caindo Foi lá, meu irmão Tem um diamante no meio Mas é bem pouco Olha lá, tá vindo de novo Boa de fogo Tô cansado Tô cansado, Scar Robin Hood Eu sortei a bola de fogo Com arco e flash Ah, Robin Hood aqui Pode vir agora Que é que é dois arqueiros Vou deixar dar um baú Eu vou deixar no baú Eu não vou com ele Ficar com ele Eu vou tentar Atacar, então Vou Atacar não Tem diamante Vai pegando diamante Tem um cara aqui Vou matar ele Mas é ruim que ele tá Com um skit Skin, né Mas eu tô sem nada, velho Largou o cara aqui Ah, eu que larguei Que porcaria Ah, largou Também não tem nada Diamante eu não peguei Eu comprei uma dúvida Comprei Eu comprei um arco e flecha Com ouro Mas tá no baú Eu não usei até agora Tá no baú? O Felipe pegou E deu bem um cara Não vai perder Não vai perder ele, cara Não vai pagar com ele Não vou, cara Ele custa muito caro Ele custa muito caro Eu sei Nossa, eu vou destruir Essa ponte de novo, cara E você derruba ele Que eles tentarem fazer a ponte Ô, Lutinho Para eu compensar Algumas flechas Que eu gastei E seu arco Eu matei um cara E consegui 26 de ouro Então coloca no baú Ele está roubando de ouro Ele está aí na ilha do amarelo Vermelho Ó, vou levar diamante Diamante não Esmeralda Esmeralda Olha aquela pessoa aqui Ai, meu pai Ai, meu pai Vem aqui Não consigo Volta, volta Ele vai tentar me derrubar O que o cara Tentou fazer ali Não deu para pegar a quarta Que ele estava Eu ia lá Ele está com esmeralda Tem os Opa Matei Robin Hood Acertou ele Ah, canta Nossa Sai que eu toque Robin Hood Nossa, doido Ele voltou com um pouco de vida Robin Hood Parece que eu perco Robin Hood Matou Ela falei que ele tinha esmeralda Ah, não tinha não Não tinha nada Ó, tem esmeralda É, diamante aqui, pessoal Pega aí Mas onde ele está vindo? Acho que ele pulou Mas dá para pular aqui? Você salve aí Robin Hood Ah, acho que ele está com um puro Puro grande Olha, pai Coloca para bater mais rápido também Coloquei já Tá, precisa Eu vou colocar para você Eu te vou colocar mais perto Mas está ruim Mas está ruim Coloca dois Olha o cara do vermelho Que eu não vim pra cá Quantos de... É, quem está precisando de calça? Você Eu? Cadê o vermelho que está tudo? Morreu Matei ele Só que morri com arco Não tem importância Sabe o que é de menos Tranquilo Toque Eu estou levando um diamante Esmeralda Eu não vou ficar aqui Aqui Porque eu tenho um monte de esmeralda Vocês pegaram aqui do baú Que eu deixei aqui Não precisa nem ver Mas vai por agora Troca Ah, tá Mas, vem aqui Mais Mais Cadê o mais Troca Sabe aí, pessoal Não precisa colocar não Eu vou colocar o obsidia Eu vou colocar o obsidia Dá licença aí Faz aí por dentro O obsidia esconde Dá uns blocos Ô, mais Cadê, ó Cadê, ó Ó Já pegou Aqui, ó Cadê O cara é hacker, cara Olha lá Que mentira O cara não morre Matei Posso Ô, ele estava Ele estava dando uns combos Fortes em mim, cara E você tacando arco e flecha Eu ajudo eu a quebrar os blocos Quebra o bloco Felipe, parada na minha frente Fica de olho, Felipe Coloca do lado Não, mãe Isso aqui tira Isso aqui tira Agora precisa comprar uma picareta Precisa comprar uma picareta agora Tampa de madeira Tampa de madeira Tampa de madeira agora Em volta Isso aqui tira Vou tirar esse bloco Tira esse aí Mas você tinha coro Deixa aí Pô, eu estava com espada de ferro e não matei ele Parabéns pra você Eu matei eu com espada de madeira Ele está de hacker Com certeza, cara Eu estou ruim mesmo hoje, cara Eu quero ver a flecha Não tem importância Deixa eu ver Eu vou lá matar ele Tem flecha comigo, mas nem estou usando arco e flecha Olha lá Olha o lagadão aqui É ele que está lagado Não é eu Olha lá Olha lá, ó Ele está batendo muito em mim, cara Olha lá Ele vai matar eu ainda Olha que ruim Olha que mentira, cara Nossa, eu fico com muita pouca vida Não, então Eu estava batendo nele muito, cara E matou ele Olha lá Ele vai matar ele de novo, quer ver? Ah, ele está fugindo Olha aí Mas ele Nossa, eu odeio esse pauzinho Oh, que pauzinho chato Ele vai pegar esmeralda, pessoal Não pode deixar ele pegar esmeralda Aí, tem uma pessoa aqui Matei, matei Matei, matei Tem uma vaca aí Tinha uma aí embaixo Ele está com enderpeel Nossa, foi uma filha, eu vou tirar o banco Nem apareceu para mim quem matou Você acredita? Aqui, apareceu a receita Você colocou uma trap de novo aqui, pessoal Calma pra mim Fica aqui Tá não Tá bem, não Sim Olha o enderpeel Enderpeel, enderpeel Mas ele errou Ele errou Eu vou lá matar Ah, ele está de arco Ele perde Odei esse cara De arco Tenta acertar ele aí, pessoal Tenta acertar ele aí, pessoal Tenta acertar ele aí, pessoal Se ver, meu, está encheu o saco Acertei Acertei a bola de fogo dele? Não deixei ele matar, não, cara Fala, ele está lagado esse cara aqui Não sei Como ele está batendo tão rápido assim, né Ou ele está de hacker Ou ele está de hacker Não tem como, cara O cara bater tanto assim Em mim Tá de 12 de enderpeel Ah, ele está lagado É ele que está lagado Não é eu Robin Hood matou mais um Ele está lagado Eu falei que ele está lagado Ele está pegando a flecha Para de tacar a flecha Ele está coletando Robin Hood Para, não para Robin Hood de novo Mais uma mata Cadê ele? Traz da arma Eu já volto Tem o meu arco no chão Se eles conseguirem pegar Ah, eu ia lá matar Ele está de arco e flecha Ele está pegando esmerese Diamante Ah, ele está com pauzinho Estou até vendo Certo Certei Ele está com pauzinho Esse pauzinho É chato É chato Entendeu, cara Vou pegar meu arco Aqui de volta Vou cuidar do diamante Que não pode perder Por esse diamante Nossa Passou triscando aqui Olha o cara lagado Aqui Olha lá Acerta ele, pessoal O cara está lagado Ele está fazendo um combo forte Para o dedéu Vai lá, Felipe Só com uma espada Você vai ver Ou ele está muito bom Ele é muito bom no PVP, cara Olha lá Ele está lagado mesmo Olha lá Olha lá Ou é de hacker Olha lá Deixei ele 5 de vida E ele está tombando ele do lado Aí matei Primeira vez que eu matei Olha, deixou 2 de vida Nossa, eu estou com 2 tiros Quero esses broco que está do lado Eu quase caí Eu vou comprar uma espada Para você de diamante Por isso que você está ruim Não sei se... Eu estou com 11 dinas aqui Mas eles estão em nossa cama, cara Eu estou tentando, mãe Eu já... Já levei, hein Ah Acho que vou fazer um skin Olha lá, cara Esse pauzinho está chato Nossa, eu quero matar Esse carinha que está de pauzinho, cara Eu vou... Nossa A hora que eu matar ele Vou dar um GG Na... GG é easy ainda Para ele Tá chata Eu estou levando o diamante Mas precisa fazer pão de pô Está em outro lugar ali, ó De diamante Ali está lotado, eu acho Vou fazer Vou fazer Só vou pegar um broquinho aqui Vou fazer uns broco que... Que não dá para quebrar com bro... É, com bola de fogo Eu fiz um broco que não dá para quebrar com bro de fogo Acertei Aí ó, fui eu Nossa, eu ganhei uma esmeralda É, ele estava com a esmeralda Voltando Esse aí está caindo de erpil, cuidado Está pegando fogo Eu sei Agora dá para nós Eu tenho 4 minutos Falta 3... Falta os 3 Falta 3 minutos Dá tempo Vou fazer enderpil aqui para nós 3 enderpil TNT Então aí vai tudo Vou colocar 3 TNT para cada... É... 3 TNT... 4 TNT Vou guardar aqui minha espada Minha arco e flecha 2 Pega aí, ó Eu tenho 1 TNT Eu vou fazer um monte de polo de fogo Doce Vai ter uma pessoa aqui, pessoal Eu estou com um monte de esmeralda Nossa, eu nem guardei Deixa que não é mais Posso que matei Tá com pulo Me derrubou Deixa que matei E tá lagalho esse cara Ele é rápido, cara Ele é rápido, cara Ele é rápido, cara Cabe aqui, ó Ele viu que nós tem obsidian Ele viu que tem obsidian Pegar minha picareta aqui, ó Vai e falei Pensa nas coisas que... Comprar uns peixinhos aqui também, ó Dá para comprar um peixinho Eu tenho 5 bora de fogo Bora de fogo não vai resolver muito, não Vai sim Comprar uma maçãzinha aqui também, ó De boa E vamos Ai, tem um cara aqui Pô, você vai ficar de ouro aqui, cara Matei Mano, é sempre muito, vamos Calma, Felipe, calma Ele tá negociando aqui Pegar uma espada de ferro pra mim, é Eu tô indo de madeira É um ataque de um minuto, rápido E então Vamos, vamos, vamos forte E nós morrer depois Que nós destruímos a cã e nós morrer E destruir a cã Mas tem que destruir e voltar Ficar aqui Vai, vamos, vamos Um Três 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 Não tem trap Ai, mas quem? Fica aqui Então ai, então Que eu protejo ai Que eu explico a palma Que eu explico a palma Que eu explico a palma Ai, ai, beleza Ai, ai, beleza Nossa, nosso cara tá lagado, mano Nossa, nosso cara tá lagado Ele é de hacker Mas é independente Não, independente Não Não Agora é só aguentar eu vou definir agora joga que flecha é top do máximo ah mas não adiantou coisas nada ele só gastou recursos será que não é para mostrar que não matou um eu matei aqui ó é só fazer um dia aqui eu vou buscar não aí ó destruiu a cama aí ó agora é só ficar aqui na ilha agora é só matar carinha as bolas ah tá aqui minha bola de fogo fica com umas bolas de fogo na mão e água que flecha que os caras vai vir igual um loucão aqui ó tô até vindo fica com espada faz timinho pra ele aqui ó eu preciso de coisa fazer faixa ele tá vindo o lagado tá vindo eu vou tá com a bola de fogo neles quando quiser não calma 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 deixa vim e aí nossa me derrubou cara eu matei um cagada matei um na cagada eu tenho 10 kills olha meu eu tenho 10 kills olha eu matei um na cagada eu matei um na cagada você tá vendo onde eu tô aqui ó eu tô caindo lá do outro lado e aí e aí e aí e aí